Olá, meus amigos! Eu sou o Vovô Teno. Hoje, vamos falar sobre ela, Gaara, a guerreira inquebrável, manipuladora de vidro. Hum, Gaara. Ela fratura a determinação dos seus inimigos. Os restos destruídos deles são tudo que a Gaara deixa para trás. Mas lembre-se, Teno, pise levemente. Ela veio e foi lançada no dia 12 de outubro de 2017. Ela tem um revestimento interessante, vítreum brilhante. Aí ainda, nossa querida Gaara, arruina dos seus inimigos com os seus fragmentos de adamantina. A Gaara reflete ataques inimigos através de espelhos encantados e remodela a paisagem com seus cristais lindos fundidos. Gaara cristalizou no Warframe na atualização 22.0. E você, meu querido Teno, para conseguir a Gaara, vai ter que fazer a conclusão da jornada Vigília de Saia. E seus componentes são adquiridos em caçadas. Lembre-se, o nome Gaara é baseado na palavra japonesa para o vidro Garasu. E vamos lá jogar. Bora jogar, meu guerreiro e amigo Teno. Gente, eu imagino a quem vai chegar hoje. Garra, braime, meu Deus do céu. Eu tô doido. Ai, tô doido pra que venha ela logo. Vou pegar os inimigos, pegar, quebrar eles todinho com o vidro, meu Deus. Fica ligado, gente. Hoje, a gente vai falar. Ai, me deu até água na boca de pegar os inimigos e quebrar tudo e os ossinhos dele. Ai, que delícia. Bom, gente, ela chega hoje, tá? Fica esperto aí. E bumbá, bumbá. Vambora jogar. Vambora jogar. Vambora jogar. E quebrar tudinho. Tchau. Deixa o like. Tchau.